Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino e do reto. E neste vídeo eu quero falar para você o que foi que o coronavírus, o Covid-19, me ensinou qual a grande lição de vida que eu aprendi mais uma vez. Antes de começar esse interessante vídeo, eu gostaria de convidar você que está chegando agora aqui no nosso canal Planeta Intestino, que não é inscrito ainda, embaixo tem escrito em vermelho inscrever-se. É totalmente gratuito, não vendemos nada, não patrocinamos nada e não somos patrocinados por ninguém, fazemos questão disso, para sermos totalmente imparciais. Vai aparecer do lado um sininho, se você clicar, você fica de acordo com a tua vontade. Você vai receber avisos que nós estamos aqui com publicações novas, publicações inéditas. O que eu te peço, se possível, duas coisas. Primeiro, faça agora para não esquecer. Curta, dá um like nesse vídeo, isso aí ajuda para a nossa categorização aqui no YouTube, ok? E compartilhe esse vídeo. Tem algum local aí que você pode clicar onde diz compartilhar? Compartilhe em grupo do WhatsApp, do Facebook, né? Vamos levar informação interessante, interação de saúde, com comprovação científica para pessoas que não têm condições de chegar no especialista. Ok? Vamos lá. Repetindo a pergunta desse título. O que o coronavírus me ensinou? Qual a lição de vida, mais uma vez, que eu aprendi? Primeiramente, nesse vídeo, eu gostaria de começar com algumas perguntas para você, leigo, que não é médico, que está me assistindo, que você não era da área da saúde, como eu também faço para você. Nós temos aqui milhares, não é centenas, de médicos, de enfermeiros, de nutricionistas, de farmacêuticos, de técnicos de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, né? De biomédicos, uma série de áreas, fisioterapeutas, áreas da saúde, né? E é para você que eu faço essas perguntas que eu vou fazer também agora, umas perguntas um pouquinho intrigantes. Vamos lá. Da onde esse novo coronavírus, o Covid-19, veio? Da onde? Foi realmente do morcego? Será que não foi de um outro animal silvestre, que está sendo muito falado agora, chamado pangolim? Será que foi realmente uma arma biológica que foi armado por algum país para disseminar no mundo com algum objetivo? Será que foi isso? Ou será que talvez, já que foi catalogado mais do que 36 subtipos de coronavírus, será que esse Covid-19 não foi uma mutação que veio ao longo dos anos e se apresentou agora, causando essa síndrome respiratória aguda e grave, que pode levar à pneumonia e levar à morte? Em alguns pacientes, principalmente os pacientes com comorbidades? Será que não foi uma mutação? Por que em algumas regiões está atacando mais que outras? Por que uma região está matando mais que outras? Será que é só por causa do clima, que é mais frio? Por causa da umidade, que é maior? Será que é por causa disso? Qual é o melhor tratamento para o Covid-19? Qual é que é? Me diga. É hidroxicloroquina? Ou é a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina? Ou talvez, como já saiu em alguns trabalhos, a associação triplice da hidroxicloroquina com azitromicina e com tamiflu? Será que não é, talvez, a associação de zinco, reposição de zinco, reposição de vitamina D? Ou será que não é, como já está parecendo promissor, alguns medicamentos antirretrovirais que é utilizado para pacientes que têm HIV? Qual é o melhor tratamento? Outra pergunta, qual é a melhor fase de começar essa medicação? É na fase 1, quando a pessoa está com aqueles sintomas que parecem um resfriado? Será que é na fase 2, quando está com tosse, com febre? Ou será que é na fase 3, que é a fase crítica, que o paciente já está em UTI, está entubado? Qual é a melhor fase? Por que não conseguiu-se ainda achar-se a vacina específica para o coronavírus? Por quê? Por que será que foi agora, em 2020, que aconteceu? Está acontecendo tudo isso, esse caos mundial. Por quê? Quantas perguntas, né? O que eu tenho observado? No final do vídeo eu vou responder. Cada uma delas, pode aguardar, pode esperar aí que eu vou responder. O que eu tenho observado é que está acontecendo uma guerra desenfriada do mundo, das nações fortes e poderosas, versus um vírus invisível com aproximadamente 0,12 microns, ou seja, é muito minúsculo, você tem que ter um grande microscópio para poder enxergar esse vírus. E o que eu estou observando até então, se Deus quiser vai ser modificado isso, mas até então eu estou vendo esse invisível, esse vírus, vencendo o visível. O invisível colocando pânico nas nações poderosas, ricas, fortes e também nas nações que são mais pobres, que são mais subdesenvolvidas. É isso que eu tenho observado. E eu pergunto para vocês, onde estão os bilionários? Onde estão os poderosos? Onde estão os chefes de Estado, ou chefes poderosos, militares, generais, marechais, grandes líderes de embaixadas? Onde estão? Onde estão os incrédulos? Onde estão os ateus? Onde estão aqueles que dizem que a solução toda está dentro de você? Onde estão? Eu estou perguntando isso. Estão com medo igual a pessoa mais pobre e mais paupérrima. É isso que você está vendo? Que é a mesma coisa que eu estou vendo? Será que é só eu que estou vendo isso? Será que eu estou conseguindo ver que, nesse momento, o dinheiro não consegue comprar cura? Será que só eu que estou vendo isso? O que eu tenho visto, e a conclusão que eu cheguei, é que a humanidade é frágil. É que eu sou frágil. Eu vou começar a falar mais em relação a mim, o eu, o Fernando Lemos. Porque talvez tenha aí, me assistindo, que nós temos milhões de seguidores no mundo todo. Tenham pessoas muito mais sábias que eu, muito mais poderosas que eu, muito mais ricas que eu, pessoas que entendem de tudo e de todos, pessoas que sempre têm a razão de tudo, pessoas bem mais soberbas que eu. Que talvez você esteja fora disso que eu estou falando. Talvez você me perdoe. Se quiser parar de assistir o vídeo, pode parar. Mas eu, eu creio e gostaria de achar que toda a humanidade chegou a essa conclusão. Mas vou falar por mim. Eu cheguei à conclusão que nós não sabemos quase nada de nada. Eu estou me sentindo impotente. Eu estou chegando cada vez mais à conclusão que a medicina só entende bem pouquinho do que na verdade existe. Eu estou chegando mais à conclusão que a soberba, que a arrogância não leva a nada. Quem me conhece sabe que essas características não fazem parte da minha personalidade. Mas mais ainda, eu estou chegando à conclusão que vale a pena nós sermos cada vez mais humildes e humanos. Cada vez mais a sinceridade de você dizer, eu não sei sobre isso. Nós estamos trabalhando para descobrir uma solução. Ok? Na verdade, eu estou entendendo, como muitos estão entendendo, que nós não somos nada diante desse grande universo comandado por Deus. Independente de você crer ou não, eu estou dando o meu ponto de vista. Aqui o canal Planeta Triestino é oferecido para você, para o mundo, mas eu tenho o direito da minha opinião. Existe um Deus todo poderoso, supremo, que nada saiu ao seu controle. Nada. Ah, mas seria um Deus muito injusto mandar uma praga, uma pandemia dessas para o mundo. Será? Quantas vezes nós fazemos coisas contra Deus? Quantas vezes nós fazemos tantas coisas erradas nessa humanidade e achamos que talvez o julgamento nunca vai chegar? Quantas vezes você foi egoísta? Quantas vezes você foi negligente em relação a um próximo que está passando fome? Quantas vezes você não perdoou alguém que a falta de perdão faz muito pior para você do que para a pessoa que você não está perdoando? Porque essa pessoa que você não perdoa, você acorda lembrando dela. Você vai para as suas férias lembrando dela porque você não liberou o perdão. Quantas vezes nós destruímos a natureza? Quantas vezes jogamos papel no chão? Quantas vezes colocamos fogo onde não é para ser colocado fogo? Quantas vezes você criou contenda entre as pessoas? Ou seja, você fez um fuxico aqui para aquele ficar bravo com aquele e aquele lá dá uma grande contenda. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você debochou de Deus? Quantas vezes você disse que Deus não existe? Quantas vezes você disse que o nosso mundo é apenas isso e acaba por aqui? Você não vê o vento, mas o vento existe. Você não vê o Covid-19, mas ele existe. Talvez esse momento do que está acontecendo, será que não foi para dar uma sacudida no ser humano? Para mostrar que nós não somos de nada? Que eu, Fernando Lemos, não sou de nada? Que eu sou extremamente limitado? Que eu entendo alguma coisa da minha especialidade? E mesmo dentro da minha especialidade tem muita coisa que eu desconheço? E muitas vezes somos arrogantes, muitas vezes somos prepotentes, muitas vezes somos os donos da verdade? Eu creio que a lição de vida que foi dada para mim e que eu gostaria que fosse dada para você é que nós nunca perderemos nada em sermos humildes. E entendemos que tem um Deus soberano muito maior, mais inteligente, mais poderoso do que todos nós. E que os seus desígnios nós não conseguimos compreender. E agora eu vou dar a resposta para todas aquelas perguntas do início. Você lembra? Será que foi marma biológica? Será que é apenas uma mutação do coronavírus ao longo dos anos, que foi descoberto em 1936 a primeira espécie de coronavírus? Qual é a hora do tratamento? Qual o tratamento mais indicado? Por que não saiu vacina? Sabe qual é a resposta para vocês? Nesse dia, hoje é dia 7 de abril de 2020? À noite? 11 da noite? Estou chegando do dia de trabalho? Sabe qual é a resposta? Pode se decepcionar comigo. Eu não sei. Seria isso. Eu gostaria que você refletisse sobre este vídeo. Reflita sobre este vídeo e mude os seus conceitos. Não é mais tempo de perdermos com bobagens e com incredulidade. Convido você a se inscrever no canal, dá um like e compartilhe este vídeo. Este vídeo, se você levar a sério, pode mudar a sua vida e a sua existência. E vamos lutar unidos e de forma humilde contra este Covid-19. E, se Deus quiser, vamos passar por ele. E logo mais eu vou ter respostas quase que objetivas em relação às primeiras perguntas. Mas, até então, minha resposta é não sei. Até o próximo vídeo.